E vamos de Altos, Altos na Série C do Futebol do Brasil. Futebol do Piauí chega a essa divisão tão sonhada e almejada por nós. Pois olha só, um dos caras que mais contribuiu para esse feito do Jacaré foi o técnico Fernando Toné. O Fernando Toné que teve um problema seríssimo, gente. Eu sou pai e jamais queria passar por isso. Jamais quero passar por isso. Olha só, o Altos jogou contra o Salgueiro, lá em Salgueiro, naquele empate de 1x1. Aí voltou para a cidade, para Altos. E aí de repente o técnico Fernando Toné recebe uma ligação. O seu filho desapareceu. É isso mesmo. O filho dele, de 22 anos, o Lucas Natan, saiu para trabalhar de manhã na cidade de Campo Largo, que fica a 30 quilômetros de Curitiba, e simplesmente desapareceu. E só foi encontrado dias depois no Amazonas. Ele ficou maluco, perdeu o foco no Altos, no Jacaré, até porque é pai. Mas depois ele voltou. Já está em Altos com o Fernando Toné. E no dia desse jogo decisivo contra o Marcílio Dias, em que o Altos venceu por 5x1, terminou o jogo. Eu entrevistei o Fernando Toné e ele apresentou toda a sua comissão técnica, os caras que trabalham com ele diretamente. E apresentou também, graças a Deus, o filho, o Lucas Natan. Confira porque é emocionante esse momento. Na Terra, lá. Fernando, o tamanho desse seu sentimento, chegando a uma Série C, de forma arrasadora. Você passou um trator em cima do Marcílio Dias. Muito feliz pelo resultado e pelo comprometimento de toda a comissão técnica e o pessoal de apoio que nós temos no clube. Então, agradecer especialmente a esses componentes aqui. O André Otaviano, responsável pela preparação física do elenco. O doutor Max, o médico que atende o nosso clube. O auxiliar técnico Cristiano Bassoli, que me auxilia em todos os trabalhos técnicos e táticos. O Sávio, que é auxiliar da preparação física. Auxilia diretamente o professor André Otaviano nos trabalhos de condicionamento e preparação. O Beto, fisioterapeuta do clube, que faz todo o tratamento com a rapaziada. E o Paulinha, que prepara os nossos goleiros. Responsável pelo trio de goleiros que nós temos aqui. Graças a essa equipe de trabalho e a qualidade dos jogadores que nós conseguimos esse êxito na competição. Agora, Fernando, é um acesso que todo mundo almeja. O Alto se deixou para trás mais de 60 clubes de todo o país. É de uma relevância gigantesca esse acesso. Para você, que teve um problema seríssimo em cima da hora com o teu filho, como é que você define isso? A gente tem que passar por todas as adversidades e ter tranquilidade para poder administrar tudo isso. Não misturar trabalho com vida pessoal. E eu estou muito feliz também porque ele está aí. O meu filho está aqui. Ele está lá, ali, atrás do castelo. O Lucas voltou, o Lucas voltou. Vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Abraça teu pai. Abraça teu pai, Lucas. Que cena linda, hein, Fernando? Esse é o meu filho. Esse é o Lucas. É o que diz a palavra para os leitores da Bíblia. Estava perdido e voltou. Muito emocionante esse momento. Lucas, o que você definiu esse momento para o seu pai? Eu acho que esse é o momento mais importante para a vida do meu pai, né? Um momento bem marcante. Vai ficar para a história, com certeza. E para a vida profissional dele também. Você acha que voltou assim no momento certo? Acredito que sim. Acredito que sim. Amém. O futuro agora, hein, Fernando? Para poder ver, né? Pessoalmente, o meu pai fazer um grande feito aqui. Que ele merece. Faz anos. Amém. E o futuro agora, Fernando? Agora que nós conquistamos o acesso, que era o principal objetivo dessa competição, não tem como não pensar numa briga pelo título brasileiro. Nós vamos brigar por isso agora. Temos uma semifinal com o Mirassol. Vai decidir em casa. E caso a gente passe, aí nós vamos disputar o título. Mas primeiro tem uma semifinal. Agora o pensamento é, chegamos até aqui, todos que chegaram têm condições, mas a gente acredita que a gente possa conquistar algo mais ainda dentro dessa competição. Mas muito feliz pelo acesso do Autos.